D.J. D.J. A. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma amada na casa, não te lembrar e dai Uma amada na casa, não te lembrar e dai Um dança, não me lembrar e dai Um dança A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL